E aí galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu tô fazendo mais um vídeo no canal de o hominho palitinho Eu quase ia falar Roblox, mas só que não E esse, o nome é o roubo do diamante O que é que ele tá falando? Porque eu não sei o que é o endereço Então vamos ver o que é isso Tchan tchan Com esse negocinho, vamos ver se dá pra brincar Não, mas tudo bem Já vou tentando Com esse daqui que eu não Nossa Nossa Tá bom Vamos Ah não O que eu posso colocar pessoal Uau Nossa Um Kripper Escrânio né Escrânio o que? Nem perceberam também E aí eu fui feita Eu acho que aqui eu vou pegar Eu acho que aqui eu vou pegar Eu vou pegar o aviãozinho Ai Frente Frente, 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 frente Frente! Aí, consegui Ele tava dormindo Tudo bem, o que que eu posso fazer? O diamante Ah Ai, eu vou tentar com o pé de cabra Que isso foi o nome dele Dessa coisa Que isso? Que isso pessoal? Tá 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 Então tá uma pokeball Que? Olha meu Deus Tá Tá Gente Eu vou tentar com outro cogumelo E eu fiquei gigante porque eu era de super armado Ui gente, tem um celular aqui Gente Nossa senhora Uma luta épica Ele quebrou o diamante pessoal Nossa Ai que isso que tem Tem um bicho voando lá Gente do céu, o que que é isso? Fala da cima 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 Nunca fume Por favor Nunca fume pessoal Não se esquece de dar o like nesse vídeo e se inscrever no meu canal Entendeu pessoal? Que que é isso? Fala que o cara pode né? Fala com os preços Fala da cima Fala da cima Eu vou tentar vamos tentar Ess... Que 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 é isso? Gente A explosão nuclear Hum, vou tentar... Meu Deus do céu Eita preuá, o que é isso? Isso senhor O que é o diamante? Diamante Diamante O que é o diamante? O que é o diamante? Deu certo? Diamante Oh meu Deus Nossa É até bonitinho ele com o pé Mas deu muito bug Vou tentar já na explosão Uma moto Ele tacou uma moto O que é o que é o diamante? Ó, só Não, eu... Não, eu tô aqui Não, eu tô aqui Não! Não, eu tô aqui também Uma pera ali né, com uma boca E o quadro ali Cadá-se Cuidão 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 ai meu deus nossa ai meu deus pulei um monte olha a matéria de novo blablabla 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 ai lá abastando uma mão o carinha sei la o terra aqui la W Euros Eu pensei que um jardim de noite é muito menos perigoso do que a gente está com o carro Nossa! Crap! Crap! Pega! Pega! Que? Nossa! Ai ai, deve subir em! Olha o negocinho, as encelhinhas do GTA! Eita! Meu Deus! Valeu! Ai meu Deus, que triste! Eu vou tentar! É sim! Fui muito lento! Muito bem! Bolha, bolha, bolha! Esse aqui! Pesa! Achei que é sério que eu fui muito lento! De novo! Esse cara! Basta aí rapaz! Amém! Tô! 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 Isso aí, não! Vamo embora da minha vida! Blá, 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 blá Vamos lá! Vai ficar limpando ali, né pessoal! Vai ficar limpo ali, né pessoal? Será que a pessoa conseguir fazer os diamantes de novo, pessoal? Onde o boleto? Ele tem duas caras de uma pegada na cara Bola, bolha, bolha Onde é que é que é o cara? Sir, place your hands where I can see them O que? Errou Errou E o diamante? Cadê o diamante? O diamante tá do lado Claro que eu vou terminar o vídeo aqui Tchau Tchau Tchau